Eu acredito que há muitos anos atrás se botava uma faixa branca naquele que era só competidor. Uma faixa branca não, uma ponta branca em vez de vermelha. A vermelha seria para o cara que era instrutor e professor. E a ponta branca seria para a pessoa que era o competidor de academia e que pela experiência, vivência e tudo mais, ele poderia ser graduado em faixa preta. Mas bota a faixa branca porque ele aí não é professor, não está habilitado a ensinar. Então, esse seria o critério. Mas todo mundo recebe faixa preta com ponta vermelha. Aí ele já está classificado como instrutor ou como professor. Se ele tem lastro e competência pedagógica para ser professor, isso às vezes é irrelevante, o que ele está se considerando é o tempo. Aí ele foi professor no dia de hoje, janeiro de 2022. Em janeiro de 2025, ele passa para o primeiro grau. Só porque ele cumpriu o tempo, mas ele não fez nada. Ele não evoluiu, ele não criou mais condições de evolução técnica pedagógica para que ele pudesse ser o melhor professor. Então, o tempo, para mim, é irrelevante. O que é relevante é o lastro e a competência. Aquele que se dedica, que está todos os dias voltado para o ensino, está evoluindo, está progredindo do seu ponto de vista técnico-científico, de maneira que ele possa entender o que ele está fazendo, possa responder questões do porquê, como e qual e quando. Esses fatores são essenciais, ao invés de ser um mero exibidor de técnica.